Confesso que estava com grandes expectativas em relação a este LEGO City 6432, Command Rover e Crane Loader. Até agora tenho estado a adorar os outros sets desta temática e assim que vi este set, lembrei-me imediatamente do icónico 6999 MegaCore Magnetizer. Será que este novo conjunto é comparável? Vamos tentar perceber isso. Tem 758 peças e um PVP de 69.99€ ou 84.99$, equivalente a cerca de 9 cêntimos ou 11 cêntimos em termos de euros e dólares. Não é das melhores raças para a City, mas também não é dos piores. Começando pelas minifiguras temos 4, 2 pilotos em tons de azul, um engenheiro mineiro laranja e um explorador ou cientista em verde. Uma particularidade destas figuras é que apesar do outfit futurista as cabeças são comuns às que aparecem em City City no dia-a-dia. Por um lado é um pormenor engraçado mostrando ná-lo como qualquer um pode ser um herói, por outro também gostava de ver mais detalhes como por exemplo na figura do 6430 Interstellar Spaceship. Além desta temos também alguns helínicos fofinhos apesar dos 3 olhos. Montamos também um pequeno cenário do planeta dos aliens em tons dark tan e dark orange, com algum purple e lavanda para contrastar. Contém um recheio enorme que esconde não só uma pedra especial, ou espacial, mas também uns tentáculos de algo que não queremos incomodar. A rocha é retirada após empurrar um eixo colocado engenhosamente por cima da mesma. Segundo saco montamos um cientista com um scanner portátil e um módulo que é compatível com os existentes nos maiores sets de linha, o 6433 e o 6434. O interior deste revela um pequeno laboratório onde um cristal está a ser estudado e que pode ser assistido através das entradas laterais ou pelo painel curvo superior. Por fim vamos então montar o enorme veículo. Mede cerca de 33 centímetros de comprimento e 14 de largura e de certa forma está dividido em 3 partes. À frente um cockpit ou zona de comando bem espaçosa em que cabem duas minifiguras lado a lado e daí os dois pilotos. Ficando ainda bastante espaço livre nas suas costas. No final uma janela dá acesso à zona central onde vai ficar o módulo cápsula com o laboratório. Nas traseiras uma grua com um sistema de rotação, demasiado grande na minha opinião e que rouba algum espaço e alguns clipes numa parede para colocar acessórios. Nas laterais, por cima da terceira roda, estão duas caixas, uma em cada lado e com as baterias que alimentam a base móvel escondidas por uma peça que geralmente é usada como peito nos Macs. Destaco ainda para as rodas, com padrões nas janelas e nas tampas, em tons de branco e laranja. Ficou efeito muito giro, mas não é fácil alinhá-las. Creio que não era necessário, mas é o meu OCD a mexer comigo. Não está ainda para a figura do engenheiro, com o fato que faz curar de inveja o Iron Man. Concluindo, gostei bastante do set e tem potencial para ser muito melhor. Ficou mesmo a faltar mais algum detalhe nas rodas, como a inclusão da direção ou suspensão, como por exemplo no 6431. Mas a verdade seja dita, isso também iria encarecer mais o set e até nem ter um preço mau para aquilo que traz, especialmente se for comprado na promoção. A realidade é que vem com uma tarot que já era pedido pelos fãs há algum tempo e que não tem surgido nos temas mais recentes de Space. Nesta base móvel cumpre a sua função e é uma importante edição a esta linha City in Space. E por aí, qual é a vossa opinião sobre este conjunto e sobre esta nova linha? Faz parte da vossa lista de compras? Obrigado a Leag e a Alain pelo review do conjunto de review. As opiniões sobre o mesmo são da minha inteira responsabilidade. Não se esqueçam de subscrever o canal para não perder os próximos reviews do tema City e de outros que tenham certeza que vão adorar. Mas mais importante, não se esqueçam de brincar bem.